Passando na minha mão, pode deixar Eu estou deitando aqui Ai 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 Nossa Senhora, o que é que é isso? Deita a cabeça da minha mão, tá? Deita, solta Doi Deita, deita Deita, deita Isso, já foi tudo Deita Deita Dá uma mexerada uma vez Nossa, eu senti muita dor quando eu olhava pra cá em cima do ombro E agora? Não É isso que precisamos ouvir Parabéns, gostou? Gostei Ai, que agonhinha Nossa Senhora Que isso Deita Não Não É essa Que isso É, que isso Deita E Dita E Que isso Ai, nossa senhora, que que é isso? Deita a cabeça da minha mão, tá? Deita, solta. Oi. Deita, deita. Deita, deita. Isso, já foi tudo. Dá uma mexerada uma vez. Nossa, eu senti muito derrota quando eu olhava pra cá. E agora? Não. É isso que precisamos ouvir. Para bem, gostou? Gostei. Ai, que agulhinha. Nossa senhora.